Olá, sou Paulo Carvalho, também faço parte do Banco de Vozes do Estúdio Tylon Productions. Venha e grave seu áudio. Vem aí, Vem aí, Vem aí, Fast Top 10. Show de piseiro com Jean do Piseiro e Top DJs. Vendas de ingressos no local, traga seu óculos de sol. Você não pode ficar de fora. A marca do tigre chegou. Tiger Griffiths é o nome. Vanessa Espíndola, design de sobrancelha de Lusiania, Goiás. DJ, Adriele Maria. Time is too slow for those who wait. Too fast for those who are afraid. One more of him, Tylon Productions. Em planeta Terra, vivem mais de 5.6 bilhões de pessoas. Com segurança, nossos rebanhos não poderiam satisfazer essa demanda.